Tudo bem, pessoal? De volta aqui ao canal do Sorvani pra falar um pouquinho mais sobre o Santos, que é o assunto principal, o foco dessa tribuna, tá bom? Mas pra que ela continue crescendo, eu preciso que você se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, dê seu like pra ajudar a propagá-lo e acione o sininho pra você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte, como eu falei, o futebol tá meio em recesso por causa dessa maldita data FIFA, mas alguns assuntos estão borbulhando aí na mídia envolvendo o Santos. O principal assunto que eu vi aqui é a negociação do Marcos Leonardo, tá? Pra onde vai o Marcos Leonardo? Tem gente falando até que ele pode ir pro Flamengo, o Flamengo teria interesse, que o Tite teria pedido a contratação do jogador, tá? Muita gente se perguntando, será que vai mesmo, será que não? Mas que coisa, essa tara do Flamengo, jogador do Santos, etc e tal, blá 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 blá. Gente, é o seguinte, o Marcos Leonardo tem contrato com o Santos, tem mais duas temporadas de contrato ainda, tá? Ele só sai do Santos, só sai do Santos se ele for pro futebol europeu, evidentemente, ou pro exterior, no caso, ou pra algum time do Brasil. Mas há uma diferença nesse caso. A multa pra fora do Brasil, quando você faz o contrato, você estipula enquanto você quiser. Claro que com a anuência, com o acordo do empresário, do jogador, do jogador, etc e tal. Então, por exemplo, você vai renovar o contrato com o Marcos Leonardo, você vai estipular a multa dele, 200 milhões de euros. Aí o empresário chega e fala assim, não dá, por esse dinheiro a gente não vai conseguir vender. É impossível, ninguém vai se interessar. Vamos fazer por menos. Então, quanto mais baixo for a multa, melhor pro jogador e pro empresário. Você coloca uma multa de 200, pode aparecer alguém interessado e oferecer 70. Ninguém vai oferecer 70. Então, é inviável. Se você coloca 70, vem uma proposta de 20, 30. Se você põe 30, vem a proposta de 15. Vocês entenderam? Então, é mais ou menos assim que funciona. Você sempre pede mais pra chegar onde você quer. Mas se você pedir muito a mais, você não consegue nada. Entendeu? Você tem um apartamento, por exemplo, você quer botar o seu apartamento pra alugar. Aí o seu apartamento vale 5 mil reais. Estou dando um exemplo aqui. Aí você põe ele por 10, só aparece o comprador. Então, é por isso que você não pode colocar a multa de um jogador de 200 milhões de euros, porque não vai aparecer ninguém. Você tem que colocar uma multa de acordo com a realidade. Então, é isso que o empresário, quando vai negociar um contrato com o clube, ele exige. Multa pra fora do país. Eles entram em acordo. Queremos tanto, mas eu não sei quanto que é a multa do Maxsonargo pra fora do Brasil. Não sei. Não sei. Entendeu? Mas a multa pra fora do Brasil tem um preço e pro Brasil é outro. Como é que é calculado no Brasil? Com base no salário do jogador. É uma conta maluca que, à medida que o tempo vai passando, o salário vai decrescer. O preço do passe vai decrescendo. Então, não adianta nada dizer o seguinte. Ah, o Flamengo tá querendo pagar? Paga a multa. Mas a multa pra fora do Brasil é uma. A multa pra dentro do Brasil é outra. E a multa interna, normalmente, é muito mais baixa do que a multa externa. Entendeu? Esse é um fato, tá? Segunda coisa. O Marcos Leonardo, eu não acredito que ele vai querer sair do Santos pra ir pro Flamengo. Se o Flamengo contratar, não vai vendê-lo rapidamente. Você entendeu? E o sonho de qualquer jogador no futebol brasileiro é jogar na Europa. E ele já recebeu uma proposta na Roma. Então, por que que ele iria sair do Santos pra jogar no Flamengo? Então, vamos supor, o Flamengo contrata o Marcos Leonardo em janeiro. Vocês acham que na metade do ano eles vendem o Marcos Leonardo? Claro que não. Vocês acham que no final do ano eles vendem o Marcos Leonardo? Também não. Eles vão precisar aproveitar do jogador. Claro. Agora, o Santos pode vendê-lo já diretamente pra Europa no final do ano. No final do ano. Então, gente, esquece, hein? Esquece. Não percam o soro de vocês. Ai, o Marcos Leonardo vai sair do Santos, vai jogar no Flamengo. Meu Deus, como é que vai ser? Não vai acontecer isso. Só se der uma zebra gigantesca. Gigantesca. Eu não acredito que isso vai acontecer. A menos que, por exemplo, o Flamengo chegue pro Santos e fale assim, escuta, a gente vai oferecer pra vocês 150 milhões de reais mais a liberação do Gabriel Barbosa. Aí interessa. aí interessa. Porque 150 milhões de reais vai dar algo em torno de 45 milhões de euros. Alguma coisa assim. Certo? Mais ou menos isso, né? 45, vamos fazer a continha aqui rapidinho. 45, 5 ou 2, não, não. 150 dá bem menos do que isso. 150 dividido por, vou colocar 6 aqui, dá uns 30 milhões, uns 35 milhões de euros. Que eu acho que é o que vale o Marcos Leonardo hoje se for negociado com o exterior. Uns 35 milhões de euros. Se o Flamengo vier com essa grana e o passe e a liberação dos direitos econômicos do Gabriel Barbosa, do Gabigol, ótimo. O Estado negocia. Até porque se a gente for pensar, o Flamengo tem hoje o Gabriel, o Gabigol e tem o Pedro. Ele vai contratar o Marcos Leonardo também? Três? Quem vai ficar? Dois tem que ficar no banco. Quem vai ficar no banco? Dois no banco? Então eles vão ter que se desfazer de um. Pra se desfazer de um jogador, o Flamengo tem que ter proposta por eles. E há o que se sabe, não tem proposta nenhuma no Flamengo pelo Pedro e nem pelo Gabriel. O que existe a proposta é pelo Bruno Henrique, mas o Marcos Leonardo não é o jogador liberado. O jogador liberado que o Santos tem, por exemplo, é o Soteudo. Mas o Flamengo não tem interesse nenhum no Soteudo. Então tem essa questão da multa, tem essa questão do jogador querer jogar na Europa e terceiro caso, o Flamengo já tem dois centroavantes que custam muito caro. Então, gente, esquece, Marcos Leonardo não sai do Santos para o Flamengo. Eu acho muito difícil, tá? Então vou fazer aqui um risquinho nessa questão do Marcos Leonardo, que já foi falado sobre isso. Por falar isso aí, eu tava lendo em algum lugar aqui que o Joaquim está despertando interesse no futebol, em alguns clubes do futebol europeu e não foram mencionados esses clubes. Bom, tem uma questão importante, né? O Estatuto do Santos, né, diz o seguinte, que nos últimos 90 dias do mandato de um presidente, aí no caso do Andrés Rueda, o Santos não pode negociar nenhum jogador sem autorização do Conselho Deliberativo, tá? Não pode, não pode. Se o Conselho aprovar, negocia. Agora, o Andrés Rueda tem um conselho na mão. A exceção de 40, 50 conselheiros, o resto come na mão do Rueda. Então, se ele resolver vender o Joaquim, ele vai vender. Você pode ter certeza disso. Agora, por que que aparece interessados no Joaquim agora? Porque o time melhorou. O time tá ganhando, três vitórias seguidas, melhorou o Joaquim, melhorou o Dodô como zagueiro, o Kevison entrou com segurança, o futebol do Lucas Lima cresceu. Tudo por quê? Porque o Jean Lucas tá dando apoio para os jogadores, o Rincol tá dando apoio para os jogadores, o Basso melhorou também muito e tá ajudando. O futebol do Marcos Leonardo cresceu demais, demais, já contei pra vocês aqui. O Santos fez 26 jogos nesse campeonato brasileiro. Nos 13 primeiros, o Marcos Leonardo fez um gol. Nos 13 últimos, o Marcos Leonardo fez 11 gols. Então, tudo é um... tá tudo crescendo. Então, o Marcos Leonardo, que recebeu uma proposta no meio do ano da Roma de 8 milhões, com certeza no final do ano, a continuar desse jeito, e tudo indica que ele vai continuar assim, a proposta será muito maior. Vai bater 15 e 20, que eu acho pouco pelo futebol que ele tá jogando. Eu acho pouco pelo futebol que ele tá jogando. O Santos, eu acho que o Santos não deve abrir negociação nenhuma com o Marcos Leonardo pro exterior, por menos de 35 milhões de euros. Vou começar por aí. Entendeu? Então, mas voltando ao Joaquim, não foi falado o time que tá interessado nele, mas nesse momento ele não pode sair, a menos que o Conselho aprove, se precisar o Conselho vai aprovar, porque corre na mão do Andrés Rueda. Mas por que que isso acontece? Porque o Santos está jogando bem. E outros jogadores poderão estar na alça de mira de alguns clubes, porque o futebol do Santos melhorou. E o Santos tem condições, inclusive, se continuar nessa toada, de chegar até uma sul-americana, hein? Vai só brigar pra não ser rebaixado. É continuar ganhando, 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 somando pontos, subindo, 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 e de repente fazer uma sul-americana no ano que vem. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Soteudo. Eu disse aqui ontem e vejo que esse é o pensamento também do técnico Marcelo Fernandes. O Soteudo não vai treinar nenhum dia com o Dinho do Santos. O Marcelo Fernandes tá preparando a equipe pra jogar contra o Bragantino. Ele vai passar dez dias preparando um time, aí no dia do jogo entra um jogador que não treinou nenhum dia. É o caso do Soteudo. Então é muito possível que o Soteudo fique de fora contra o Bragantino. Ele ficar de fora não significa não sair jogando. Vai pro banco, se precisar, você lança a mão dele. Muito provavelmente ele vai sair de novo com a mesma dupla que começou a partida contra o Palmeiras, ou seja, Morelos e Marcos Leonardo. Ao que tudo indica, então, o Santos, pra enfrentar o Red Bull Bragantino, vai ser um time com João Paulo no gol, Joaquim, Basso e o retorno do Dodô. Ali na linha de quatro, à frente desses três atrás, Braga, Rodrigo Fernandes, que vai entrar no lugar do Rincol, que está suspenso, Jean Lucas e o Kevson. À frente deles deve entrar, com certeza, o Lucas Lima, por aquilo que eu já falei ontem pra vocês, o jogo em casa e o poderio, o arsenal, o repertório ofensivo do Lucas Lima é muito maior do que o do Leonardo, tá? Então, acho que deve entrar o Lucas Lima. E na frente, Soteudo e o Marcos Leonardo. Tá bom? Gente, pra finalizar, seguinte, saiu hoje na imprensa que o Corinthians conseguiu o novo patrocinador e, por conta disso, a sua camisa está valendo 123 milhões de reais. Questionada sobre isso, a presidente do Palmeiras, a Leira Pereira, falou o seguinte, eu duvido, ela não disse isso, ela falou o seguinte, eu quero ver o contrato, se vocês trouxerem pra mim o contrato que o Corinthians está arrecadando, 123 milhões de reais pela sua camisa, eu que pago 81, vou pagar os mesmos 123. Então, ela já abriu o jogo ali, o Palmeiras paga 81. Digamos que o Corinthians esteja, de fato, recebendo esses 123 milhões e o Palmeiras passe a 123 milhões. O São Paulo ganha 60. Sabe quanto que o Santos ganha na camisa dele? 40 milhões. Então, gente, é duro competir assim. É muito complicado. Por isso, você, torcedor do Santos, na próxima quinta-feira, Santos e Bragantino, na Vila Belmiro, às 8 horas da noite, não deixe de assistir. Vá, lote a Vila Belmiro. Você, torcedor do Santos, compre produtos licenciados do Santos, tá? Camisa, chaveiro, meião, calção, cerveja, qualquer coisa que tenha a marca Santos e que tenha no seu papelzinho produto licenciado, compre. Não compre produto pirata. Produto pirata, o dinheiro não vai pro Santos. Vai pro pirateador. E não fique com pena só de quem tá vendendo. Porque esse cara tá vendendo, quem tá ganhando o grosso do dinheiro, vai pra quem botou a camisa no varal lá na frente da Vila Belmiro. Ou em frente a qualquer estádio, ou nas proximidades do estádio. Não compre produto pirata. Se você puder, compre produto licenciado. Porque o Santos precisa fazer dinheiro. Precisa. Precisa. Porque ele arrecada muito menos que os demais. Então, qualquer coisa que for feita nesse sentido, é importante pro Santos, pra ele ganhar dinheiro e seguir competindo contra os seus adversários. Tá bom? Gente, nos falamos. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho